Difícil quem não conhecia o Paulinho. Antigamente ele ficava pelas ruas, andando por todos os lados. Com o trabalho do CAPS, sua rotina mudou e sua qualidade de vida melhorou. Ele era uma pessoa muito querida pelos seus familiares. Nessa semana, o quadro de saúde dele se agravou e ele não resistiu. De acordo com a amiga Adriana, é uma pessoa que vai deixar saudades. O Paulinho era um paciente nosso aqui do CAPS, que estava com a gente toda semana. E um paciente querido, um paciente amado, não só pelo CAPS, como você mesmo diz, toda a população. Mas eu hoje estive no velório dele e vi que ele descansou. Ele estava passando um momento, já estava sofrendo devido à doença dele, muito agitado. E uma semana faz que a gente internou ele no Bezerra, em Espírito Santo Pinhal, para descansar a própria família, que também estava cansada, não estava conseguindo cuidar. Hoje a gente vê essa notícia, eu tive essa notícia, era meia noite, meia noite e vinte, quando o sobrinho entrou em contato comigo. Oferecemos ajuda, se cuidava de alguma coisa, o sobrinho disse que não. Mas a gente está dando suporte agora para a família, como a gente dava para ele. Vamos continuar agora acompanhando a tia que cuidava dele, a qual eu acho que vai necessitar também dessa ajuda. Paulinho era um paciente diferenciado, aos poucos cativou toda a equipe do CAPS, acabou se tornando como um familiar para os funcionários, que tinham um grande carinho por ele. Hoje fica na memória os momentos divertidos que todos passaram juntos. Eu disse que tem vários pacientes, mas tem uns que é especiais, é esse que precisa mais da nossa atenção. O Paulinho acompanhava ele de sábado, domingo, que a família me ligava. Então, assim, sinto que perdi alguém da família mesmo. É uma tristeza muito grande, não só para mim, mas todos os funcionários do CAPS hoje estão sentidos. Estão passando momentos de luto mesmo. O Paulinho aqui era um paciente alegre, fazia a gente rir todo o tempo. O dia que ele estava aqui era o momento que todo mundo se divertia com ele, sempre rindo, sempre pedindo cigarro dele. O dia todo no corredor me chamando por nome. O Paulinho era uma pessoa muito amada aqui. Quando ele estava aqui, a gente se sentia muito feliz com ele.